Olá e seja bem-vindo ao mini curso de teste de regressão visual com Backstop Config da escola Talking About Testing. Aqui quem fala é o Valmir e nós estamos na aula 2, mão na massa com Backstop Config. Nessa aula eu vou mostrar para vocês com a mão na massa como é simples criar testes de comparação de screenshots com esse projeto, utilizando esse projeto chamado Backstop Config. E para fins de eu botar a mão na massa com vocês aqui e mostrar para vocês como funciona, eu vou fazer testes para a escola Talking About Testing na plataforma CurcifyMe. Então na escola Talking About Testing a gente tem aqui a home, onde tem a lista de cursos, a gente tem também essa página de professores, onde tem basicamente aqui o único professor que sou eu e tem a página de cada um dos cursos. E é para cada uma dessas páginas, para a home, para a página de professores e para a página de cada um dos cursos, que a gente vai criar os testes utilizando o Backstop Config. Então assim, iniciando, como a gente viu na aula anterior, os pré-requisitos são que eu tenho o git instalado e o Node.js instalado na minha máquina. Então eu tenho o git instalado e eu tenho o Node.js, eu vou inclusive rodar aqui o comando node-v para vocês verem que eu estou utilizando a versão 8.11.3 do Node.js. e quando eu instalo o Node.js já vem também instalado o NPM, então eu estou com o NPM na versão 6.2.0. Então visto que eu tenho os pré-requisitos, o git e o Node.js instalado na minha máquina, o primeiro passo para a instalação do projeto é fazer o clone do projeto. Então eu estou na pasta desktop, eu vou rodar aqui o comando que eu copiei aqui. o git clone e a URL do projeto. Clonei o projeto, se eu fizer aqui um ls para listar, está aqui o projetinho criado, inclusive se a gente vier aqui no desktop, está aqui a pastinha que eu acabei de clonar. Então eu vou acessar essa pasta, agora eu estou dentro da pasta onde eu acabei de clonar o projeto e o próximo passo é rodar o comando npm i para instalar as dependências do projeto. A única dependência é basicamente o Backstop.js, que é a ferramenta que é utilizada pelo projeto Backstop.config. Então a gente vai aguardar a instalação do Backstop acontecer e depois que a instalação ocorrer, a gente vai poder começar a configurar o projeto para rodar os testes contra o website da escola Talkinabout Testing. Então já está no finalzinho da instalação aí, acabou de instalar. Então agora eu vou abrir o projeto no meu editor de código, que é o Atom. você pode utilizar o editor da sua preferência. E aí voltando para a documentação, o próximo passo é eu editar esse arquivo que fica dentro da pasta test, que se chama Basic Config. Então dentro da pasta test tem o arquivo Basic Config, onde eu vou mudar aqui, tem as instruções aqui, e put the base URL of your website here. Então eu vou colocar aqui http, dois pontos, barra, barra, talkingabouttesting.cursify.me. Vou chamar o meu projeto de Cursify.me. E as relative URLs, como eu disse, eu vou usar barra para a homepage. Eu vou pegar a página de professores, que é barra instructors. Vamos fechar isso aqui. Eu vou pegar a página do curso de arquitetura de testes com Protractor, barra courses, barra arquitetura de testes com Protractor. Vamos pegar o curso de teste de regressão visual com Backstop.js, que é um curso mais aprofundado de teste de regressão visual. E por fim, o curso de introdução aos testes automatizados, que é um curso gratuito que está disponível na escola Talking About Testing. Então está aí. Coloquei a base URL, coloquei o project ID, coloquei as relative URLs do meu website. Vou deixar os três viewports, porque eu quero testar que o meu website se comporta corretamente nesses três diferentes viewports, para ver se ele é responsivo e coisa e tal. E aí, o próximo passo é eu rodar os testes com o comando npmt. Então, deixa eu só confirmar se eu salvei os arquivos aqui. Não salvei, salvei agora. Então agora eu vou voltar para o meu terminal e vou rodar o comando npmt para rodar os testes pela primeira vez. Conforme a gente viu na aula anterior, a primeira vez que os testes são executados, espera-se que os testes falhem, porque não existe ainda nenhuma screenshot aprovada para que a comparação de screenshots seja feita. Então, na primeira vez que os testes são executados, o relatório vai ser aberto automaticamente para mim avaliar se as screenshots estão corretas, para ver se eu posso, então, aprovar elas para elas serem usadas na execução dos próximos testes. Então, os testes aí já estão acabando. Conforme comentado, tenho 15 testes, cinco telas diferentes, em três diferentes viewports, 15 testes. E todos eles falhando, visto que eu não tenho nenhuma referência ainda. Então, a ideia aqui agora é avaliar se todas as screenshots estão corretas. A página home, no viewport de telefone, no viewport de tablet, no viewport de desktop, a página de professores, no viewport de telefone, tudo certo, no viewport de tablet, no viewport de desktop, a página do curso de arquitetura de testes com Protractor, parece que está tudo certo. No viewport de tablet, também parece que está ok, desktop, curso de teste de regressão visual com Backstop.js, parece que está tudo certinho. Mesma coisa para tablet, tudo ok. Desktop, e por último, curso de introdução aos testes automatizados. Tudo correto em todos os viewports. Então, visto que as screenshots estão certas, o próximo passo é eu aprovar essas screenshots, para que elas possam ser utilizadas para comparação na próxima execução dos testes. Então, eu vou rodar o comando npm run Backstop approve. E agora eu tenho todas essas screenshots aprovadas. E com todas essas screenshots aprovadas, eu vou rodar o comando npm t, para rodar os testes novamente. E agora, visto que eu tenho screenshots aprovadas, quando os testes estão executando, ele está tirando novas screenshots, mas ele está comparando com as screenshots que eu acabei de aprovar. E aí a gente vai ver o relatório já valendo, fazendo a comparação de screenshots real. Então, vamos esperar aí os testes acabarem. E a gente vai ver aí se todos os testes passaram. Espera-se que todos os testes tenham passado, porque a princípio nenhuma mudança ocorreu na aplicação, nesse curto tempo, enquanto eu aprovei as screenshots. E o momento que eu estou executando os testes de novo. Está aí todos os testes passando. Como eu comentei, vocês podem ver que agora, do lado esquerdo, aparecem as screenshots reference, que foram aprovadas previamente. E no lado direito, os screenshots de teste. E aí eu tenho aqui o meu relatório de testes, com todas as screenshots passando, com todos os testes passando. E era basicamente isso daí. Uma coisa que vale a pena comentar é que esse projeto, ele pode ser utilizado para você executar esses testes quando a sua aplicação está sofrendo mudanças, o seu website está sofrendo mudanças, para você ver se as mudanças que estão acontecendo não estão quebrando o visual da sua aplicação. Então, esse é o fim do mini curso de teste de regressão visual com BackstopConfig da escola TalkNaboutTesting. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo curso. Tchau.